Oh, isso é o sangue? O que é isso? Você não deveria ter tocado nada daquele baixa. Vocês vão morrer amanhã. Mano, será que isso daí vai aguentar? O que é isso? Que merda foi essa, velho? Caraca, meu ouvido, mano. Velho, eu comecei a tocar na hora certa. Vai lá não, meu. Que merda foi essa, velho? Mano, você viu o negócio verde, velho? Bora ficar lá embaixo, velho. Nossa, mano. Tá com uma fumaça muito forte ali. Mano, vamos sair daqui, Ítalo. Que merda foi essa? Vamos pra outro lugar, mano. Sabe o que eu acho que é? Foi, sabe o que eu acho que é? Aquela merda de boneca, mano. A gente tem que queimar aquilo, velho. Oh, 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 oh. O que que tá descendo lá? Matheus? Oi. Ah, o boné dele. Nossa, caraca. Mano, a gente começou um vídeo aqui do nada com uma explosão, mano. Cê viu? Nossa, foi muito alto, velho. E o Matheus já foi embora também, né, Galvão? Duam no ouvido, mano. Ele tá tendo embora porque ele tá achando muito perigoso. Não, aqui é muito perigoso. A gente vai continuar, mano. Vamos continuar. Não, vamos tentar queimar. Ô, cê foi lá pro outro... Cê foi mais pra frente? Deixa... Não grava com o seu celular porque eu acho que eu vou precisar dele. Depois que minha bateria vai acabar. O que não? Cê foi mais pra frente lá? Ou ainda não? Mano, eu tenho queimar essa merda. Eu não fui lá pra frente ainda. É, então, por isso que... Mas ele tem queimar a boneca. Não, sim, com certeza. Olha... Olha o estado. Olha a mão da barba. Não. Sem condições, mano. Ainda... Ó, tá vazando ali ainda, mano. Tá vazando ali. Tá vazando ali, mano. Mano, o que foi aquilo lá, velho? Mano, foi muito alto, velho. Tá zoado. Olha o dedo dela. Tudo machucado, mano. Vamos queimar, mano. Certeza que deve ter alguma coisa da boneca lá, velho. Não, em pouco tempo. Eu não sei o que os caras vão fazer cair ainda. Não, os caras estão felizes ali, parece. Nossa. Não, velho. Tem que ir para de chorar, mano. Não, mano. Você tá maluco. Mano, nunca aconteceu isso, velho. Foi a primeira vez que esse barulho é desse jeito. E foi perto da gente, mano. Ô, o que vocês acham sério agora? De queimar a boneca? Não, melhor, mano. Vai que essa boneca tem alguma coisa. Vamos lá. E ainda mais... Não. E o duro que isso aconteceu com você, mano. E vocês tocaram lá com a boneca? Vai ficar no coração do cidadão, mano. Nossa, mano. Mano, não vamos ficar... Mas aí que tá. Não, uma coisa. Eu toquei na boneca... Não dá, mano. Vamos... Ô, Cris, vem, mano. Tá bem, mano? Vamos ver o outro, mano. Mano, não vamos ficar longe, não, mano. O que tá acontecendo aí? O Cris ali. Tô avisando pra ele não ficar longe da gente, mano. Vai ficar longe, eu acho. Ô, Cris, bora, mano. A merda foi essa, mano. Foi aqui atrás, né? Não, foi pra cá, mano. Cadê o Galvão, mano? O Galvão? Galvão! 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 Mano, vamos queimar a boneca. Vamos. É sério. Mano, cadê o Galvão, velho? Galvão! Vamos roubar o consumo de novo, né? Vamos. Cris, tá bem? Nossa, que explosão foi. Não, mano. Foi demais, velho. Foi muita, velho. Muito forte. Foi perto da gente, mano. Nunca aconteceu isso. Não, o meu ouvido ficou como zumbido, mano. Violento. Isso é louco. O que que foi? Mano, de novo, velho. De novo, mano. Galera, é o seguinte, mano. Eu tava gravando o meu rosto. Então, se caso vocês virem alguma coisa ali, vocês tirem print, deixem nos comentários qualquer coisa, mano. Que que foi, mano? Cadê? Cadê? Não, não, não. Ela já pegou, velho. Mano, você viu como ficou a mão dela, mano? Pegou. Põe ela aqui. Põe ela aqui em cima. Mano. Deixa aí. Segura aqui. Você tá com esquerda? Você tá com alguma coisa aí? Nossa, irmão. Acho que o Galvão... Galvão! Mano, o Galvão não tá aí, não, velho. Preciso de esquerda, mano. Vai com ele. Mentira, mano. Galvão! Mano! Cadê? Ô, Ítalo, cuidado, mano. Vai por aí que eu vou por aqui, mano. Preciso de esquerda. O Galvão! Galvão! Mano, cadê esse cara, velho? Galvão! Galera, já é a segunda vez, mano. Tem que procurar o Galvão. Que foi isso? Ô, Galvão, você tá aí? Desce aqui, mano. Eu não tô gravando. Galvão! Ele tá aqui em cima. Desce aí. Eu não tô gravando. Você tá demais, filho. Porra! Galvão! Cadê você? Galvão! 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 Mano, cadê ele, velho? O cara sumiu, velho. Oxe! O que vai acontecer, mano? Galvão! Mano, cadê ele? Mano, eu só escutei a voz dele. Eu também. Galvão! Galvão! Mano, que merda é essa? Mentira! Mano, foi igualzinho. Eu escutei, mano. Ó, alguma coisa chamou a gente pra... Mano, me dá o isqueiro. Me presta o isqueiro. Eu preciso queimar aquele negócio, velho. É isso que tá... Mano, não era você. Não é possível, mano. O cara disse que eu não posso sair daqui enquanto a gente não terminar de fazer o que tem que fazer aqui. Então vem. Vamos queimar boneco, mano. Vem, 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 vem. Vamos queimar boneco. Vamos queimar logo. Como assim, mano? A voz dele tava aqui, mano. Vamos queimar, mano. Cuidado, mano. Não fica tão longe, não. Galera, na moral, mano. Vem logo, ó. Isso vai dar merda. Calma, mano. Calma. Não tô entendendo nada, mano. Vai dar muita merda isso aqui, mano. Não. André, segura aqui pra grávido. Vem daqui pra... Vai dar, certeza, mano. Tem gás aqui, mano. Ixi. Tomara que sim, tem. Vai ter queimado. Pra acabar isso. Foi depois que mexeu na boneca, velho. Que começou dar as merda. Eu não conheço. Não, minha cabeça vai se mentir ali. Nossa, você é louco, mano. A luz da tarde, tá... Já era, mano. Não, deve ficar longe ali. Amarei que agora... Nossa, tira um pouco de luz ali dela. É, o dela Que piscala Olha o olho mano Ele parece que está chorando mano Agora tipo, parece que é sangue Joga a luz na cara dela aí Vamos abrir aqui, não é na frente? Tá mano Olha isso Mano Galera, vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês lançaram Amanhã continua, vamos ver Já está acontecendo muita merda Vamos ver se agora vai resolver as coisas Basicamente isso, um abraço Fui Tchau 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 Tchau